Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, um bom finalzinho de tarde. Estamos entrando na noite agora, né? A tarde vai caindo, a noite vai surgindo e Deus vai te abençoando. Que agora é a oração da quebra da maldição, com a leitura do poderoso Salmo 91. Compartilha aí, tá? Copia o link, manda para as pessoas que você conhece, se você puder, é claro. E não esquece de se inscrever no canal, hein? Ativando o sininho, a palavra todas e deixando o seu like aí para abençoar. É, para abençoar. E nove da noite eu vou estar ao vivo com vocês, nessa live poderosa de milagres. Já mandou os nomes? Manda os nomes, as fotos para colocar no óleo de fogo e depois no dia 30 nós vamos levar ao monte. E não esqueça de fazer a sua oferta do dia, né? Todo dia no mês de abril a gente está fazendo a oferta de um real pelo dia. Todo dia, até o último dia, consagrando o nosso dia com essa oferta de consagração. E cada nome que você enviar ou foto, você vai fazer uma oferta de um real também, para abençoar o canal do Senhor, tá? Olha o que diz aqui, amados, como é o poder da oferta, né? Segundo Crônicas 7, 11, fala assim, ó, Salomão, acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, como casa de sacrifício. Se eu serrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ó, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, ele desce. Quando há em você, né, o arrependimento, ele tá falando aqui, ó, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, quando há em você a humilhação, a santificação, a oração, Você buscar a Deus, a conversão, ele desce, meu amado. Ele pessoalmente desce para cuidar, zelar e abençoar. Ou seja, não é só orar, ó, não é só orar, não é só se humilhar, não é só buscar, é tudo, é completo. Isso toca o coração de Deus ao ponto de ele livrar você de qualquer situação. Que aqui houve a conversão, né, O céu tava fechado, a peste se propagava, a fome instalada, Tudo, céu fechado, tudo parado. Mas quando o povo se posiciona, o céu se abre. Você quer que o céu se abra pra você? Então se posicione em oração, em humilhação, em conversão. Deus vai descer e mudar a tua sorte, sarar a sua terra, Que é a sua vida, a sua casa, a sua família. Transformar tudo, porque ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Você recebe essa palavra? O céu vai abrir sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, tá? Salmos 91, leia comigo em voz alta. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agora às dezoito horas, Senhor. E nós pedimos que o Senhor, meu Pai, venha quebrar todas as maldições, meu Deus, que estão contra essa pessoa. Seja ela hereditária, proferida. Seja uma obra de Satanás, como uma magia, uma bruxaria, uma macumba. Meu Deus, desfaz esse mal. A Tua palavra diz que tudo que se levantar contra essa pessoa, cairá diante dela. Por um caminho vem o mal, mas por sete fugirá de vós, diz a palavra. Pega, meu Deus, com que essa maldição seja quebrada. Acaba com ela, meu Pai. Quebra ela, te peço. E abençoa, meu Deus, dentro deste óleo, o óleo de fogo, todos os nomes e fotografias. Quebra a maldição da vida dessas pessoas, meu Pai. E abram-se todas as portas para que elas possam viver uma nova história. Nós declaramos que esses nomes e fotos estão abençoados e consagrados. Abençoe também a nossa água. Quem beber da água, seja curado, liberto, abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Beba a sua água aí, meu irmão, e seja abençoado. Glória a Deus, que maravilha, hein? Que benção. Eu volto às nove da noite. Manda sua foto, seu nome completo, você que é desimista, tá? Que eu vou colocar aqui no óleo, tá bom? Daqui a pouco, às nove da noite, a gente se fala. Ó, te amo, fica com Jesus. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe.